Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado, Se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, Vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o Filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Eles responderam então, O nosso Pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto, Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe, Então, nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus, Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí, e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação